E aí, então, quer dizer que tu me beijou só pra fazer ciúme no Bernardo? Foi, isso mesmo. E tu acha mesmo que nunca nenhuma mulher vai querer ficar comigo? Eu sou tão podrecedor. Não, não é isso. O que é, então? É que, vem cá. É que assim, Neto, o problema é ser meio bundão, sabe? A gente fala com um pouco de personalidade, um pouco de... Entendeu? E como assim? É que assim, nós, meninas, não gostamos muito de caras que não tomam iniciativa, sabe? Que precisam da pilha do amigo pra fazer as coisas. Sim. Continua, vai falar mais. É que assim, Neto, nós, garotas, a gente curte cara que vai lá, arma tudo sozinha, não precisa de ninguém, entendeu? Eu não tinha pensado nisso mesmo. É, melhor começar a pensar. Então, peraí, quer dizer, então, que se eu começar a arrumar tudo sozinho, se as coisas tiverem atitude, a gente vai poder ficar junto, é isso? É mais ou menos, é mais ou menos isso. Então, fechou, Bia. Segura, que agora ninguém me segura, meu irmão. Eu vou fazer tudo sozinho, eu vou arrumar a parada toda, entendeu? Betão, sozinho, entendeu? Não tem essa, minha irmã. Agora eu tô louco, agora eu tô amando. Demorou, Demorou, Beto. Vai lá, continua assim. Entendeu, Beto, entendeu? Pera lá, papai. Você vai poder namorar, que eu vou armar tudo, o brito na biblioteca. E lá, E aí? Senhor, olha, são duas bolinhas redondinhas, essa é um oito. Ah, não, o cara tá vendo ali, ó. É, podia ser um pouquinho mais redondinho. Eu dou sete. Sete? Galera, vou falar uma coisa. Eu tô cansado de ver nada, até porque isso é impossível. Eu não sou o Alê. Mas eu ainda não olhei, aquele, aquele, sabe? Aquele popô que eu olho, digo, é campeão. Aí, galera, falando em campeão, olha, um malhado. Eu me dou uns bimbanelas, porque isso aí é uma obra de arte, meu garoto. Eu não tenho nem o que falar pra isso. Oi, menino. Gente, gente, eu não sabia que a Maria Cláudia... A Maria Cláudia... Parabéns. Parabéns. Luiz Bernardo, na meio dos entusiasmados, eu queria dar umas tarefas mais interessantes pra ele, sabe? Mas o problema é que o Bernardo, ele não pode fazer o trabalho de um estagiário de verdade. Ele ainda tá no ensino médio. Eu sei, mas é que eu queria que ele terminasse esse estágio aqui, adorando a engenharia civil, sabe? Pode dar problema, seu Paulo. Ah, sei, mas pode deixar. Eu me responsabilizo, tá? Então deixa comigo. Bom, na experiência de hoje, galerinha, eu vou precisar de três voluntários. Então, por favor... Caramba, rapidinho. Antes de falar isso, se eu estiver errado, a galera me corrija. Você sempre chama homem, certo? Eu acho que tá na hora de chamar umas meninas. É... Louvável. É justo. Então vamos ver aqui quem acordou hoje com um cara de voluntária, a... Rita Tati Maria Cláudia. É, bem. Vira o cara. O que é isso? O que é isso? Na experiência de hoje, nós vamos pingar azul de timol em cada uma dessas substâncias e vamos observar as cores que irão se formar. Por favor, meninas. Opa. Opa. Isso. Vermelho, amarelo e azul. Alguém sabe me dizer o que significam essas cores? Eu sei, eu sei. O vermelho é um ácido forte. O amarelo é um ácido fraco. O azul, uma base. Alessudo. Arrebentou. Aí, meninas. Muito obrigado. Vocês podem se sentar. Olha, Cláudia, esse jeito não vai caixar não, hein? Vocês não estão achando que eu realmente... Dele não fui eu, não fui eu. E quem está vendo que a aula do Casca hoje para o terceiro ano foi sobre o comportamento dos gases? E foi aula prática, hein? E quem fez o maior sucesso na aula foi a Maria Cláudia. Eu não sei do que vocês estão falando, mas vocês querem saber a minha resposta para esse tipo de piadinha boba? Aqui, minha resposta para vocês, ó. Não sou eu, eu estou comprando uma calcinha nova, gente. O que o puto ia ver com as calças? É que a minha calcinha tem enchimento de ar. E aí deve ser curada e agora fica fazendo esse barulho horrível. Vocês querem ver? Querem ver, gente? Toma mais outra. Então quer dizer que você está desesperada para ser a Garota Maçã? Não, não, claro que não, menino, não é isso não. Só queria que vocês elegessem um bumbum falso, entendeu? Para vocês verem que esse negócio de Garota Maçã é mó bobagem. E esse negócio de Homem-Pera também não é mó bobagem? É verdade, curada. Mesmo porque da nota para a bunda dos meninos não tem nada a ver. A gente fez isso para ver se vocês param de olhar para o bumbum da gente. Exatamente. Gente, que história é essa de Garota Pera e Garota Maçã? Cada um pra diretório agora. Bumbum mais bonito? Ah, tem um nó. Livramento, é que aqui no Brasil a preferência pelo bumbum é uma questão cultural. Ah, é. E vocês vão tentar me convencer de que o que vocês estão fazendo também é cultura? Era o que eu ia tentar fazer, mas não vai colar, né? Desde quando um bumbum é um parâmetro para te avaliar alguém. Uma bumba. Eu não acredito. Vocês já estão em ensino médio. Quando é que vocês vão ter um comportamento condizente com isso, hã? É, livramento, na verdade, eu avisei todo mundo e disse que era uma bobeira. Tá proibido, tá proibido esse negócio de concurso de garoto pera, garota maçã, sabambaia, melancia, tá proibido. Tá proibido. Quem insistir vai ser suspeço. Pode sair, pode sair. Algo errado no paraíso. Então, meu amor, eu ia te ligar agora pra falar que não vai dar. Não vai dar o quê? Então, é que assim, eu entrei no meu e-mail e eu tenho várias coisas pra fazer no blog da Bela Amada que tá bombão, entendeu? De novo, amiga, você sabe que hoje... Ô, Fernandinho, olha só, tá? Você tá sendo incompreensível, ok? Poxa, é um trabalho, sabe? Eu não... Desculpa. 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 Desculpa.